é decepcionou ela não tá deixa eu trocar de skin eu acho que foi assim também que ela nos ajudaram viu nós foram trechos eu não sei o que que eu vou eu vou com a Vitória é isso aí eu vou cober o ano eu sou o maior foi de Star Wars que existe ai peraí deixa eu botar a rama assim eu preciso a Leia né não sei tenho não a rei tenho se eu vá com ela não eu tenho só um trooper você quer que você vá e pondere sim eu adoro que ele faz assim com a mãozinha quando apareceu o rei do crime na série do gavião foi no mesmo dia aparecer a do Homem-Aranha e mano eu falei vai aparecer o que ela se demolidou pois não deu outra no filme né sim a amada eles jogam o rei do crime para cima e para baixo e o cara só joga o cabelo para o lado e fala assim vamos lá então continua gravando tá ótimo e ai mas eu quero quando é o filme do Thor próximo mês né dia 6 e eu acho que é o Ronaldo e ele caiu e eu acho que ele caiu e aí e eu disse a isso próximo e eu como um fome e eu tô com fome e o Ronaldo E aí O que que aconteceu? Você tá no jogo? Eu tô, eu tô aqui. Eu vou... O que que aconteceu? Eu fui ao banheiro. Ah, tá. Eu tava com o outro fone. E aí, o casou ficou no meio do caminho. Eu tropeço nele. Que... Você gosta de animação? Gosto. Vai assistir o do Buzz Lightyear? Provavelmente sim. Onde você vai cair? Ah, tá bom caindo. Eu achei que você tinha caído. Literalmente, eu quase caí aqui. Eu voei na hora que eu atravessei nele, coitado. Aí, o Pudim, ele tem mania de entrar na minha frente quando eu tô andando. Eu tenho um ódio disso. Eu tenho um chitão na cara dele hoje. Porque eu fui desviar dele e ele foi pra onde eu tava andando. Sim. Nossa, aí eu comecei a abraçar, beijar e pedir desculpa, tadinho. Mano, eu já caí várias vezes. Porque o Pudim, ele... Sei lá, ele tenta desviar de mim e entra na minha frente. Então... Eu dou uns gritão, gente. Pelo amor de Deus, sai da frente, meu amor. Eu sei que você me ama, mas porra... Nossa, não parece que eu tô acelerado até agora. Quase que eu voei no céu. Misericórdia. Ou se eu caí num lugar aqui que tem duas armas. E uma delas é um sniper. Ah. É sobre, hein? Nossa, você jogou lá na casa do caralho. Eu não sabia. Achei que estava mais louso. Nossa, esse Obi-Wan Kenobi é um velhozão, hein? Ele é muito bonito. Eu acho que eu vou jogar um jogo de futebol contigo lá. Ah, é verdade. Eu não quero duas armas iguais, velho. É, tem alguém aqui na cidade, amiga? Tem, eles estão tretando o outro lado da cidade lá. Parece que tem uma doze. E tem um aqui dentro. Amiga, tá aqui fora. Quem? O cara? Uhum. Os dois. Calma. Onde você tá? Vou subir na casa. Errei. Ok. 41. Ai. Boa. Olha, eles estavam de coroa. Manicarruda? Oi. Aqui, ó. Ai, meu Deus. O quê? Ah. Meu Deus. Toma um shield. Toma um shield. Sim. O quê? Eu não sei se serve, mas, ó. Vai aumentar 5 HP, meu. Ótimo. Ai, eu não quero essa arma aqui, não. Pega aí, ó. Ai, eu amo. Mas eu prefiro que tenha mira. Sou meio ruim sem mira. Nossa, coloca pra aparecer até depuração de dados. Coloco. Mônica. Mônica. Puta que parei que susto. Matou? Não. Nossa, que filho da mãe. Nossa, ele me deu um tiro e a minha unha entrou dentro do teclado. Nossa senhora. Mas o que que é isso? A Disney acertou em cheio na escolha da atriz pra Pequena Leia. Ai, eu não vi. Não sei nem quem é. Tem Pequena Leia na série, gente. Acho que é do Obi-Wan, né? Não tá, não tá. Spoiler. Ah, mas eu acho que era meio óbvio que ela ia tá lá, né? Acho que não é muito spoiler. Eu não sei. Não sei nem quem é Obi-Wan, amiga. Não sei nem quem é Obi-Wan, amiga. Ah, tá. Eu não vou com a sereia. Meu Deus, Mônica. O quê? A minha macatinha, ela é fofa. O pequeno ícone. É. Mágicas. Essa skin é tudo. Ela usa um cachecol. Eu só não entendo o que que é isso em cima da cabeça dela. Mas tudo bem. É o cabelinho dela. O cabelo dela é laranja? Sei lá. Ela decidiu que ia ser. Então é. Então é sobre. E, Pedro? A skin do Ronaldo parece a Duny Bond. Que? A Duny Bond. Ih. Ah, não. Ih, é quem é. Esse mamaco lembra o Nicolas. É, porque eu e ele a gente fica jogando casapodo. Eu não sei o que eu vou comer, velho. É, McDonald's. Não. McDonald's nada de barrinha. Porra. Mas tem um tempo que eu não como McDonald's. Poderia ser interessante. Porque aí também, se você tiver muito tempo sem ir ao banheiro, já ajuda como um ativo natural. Sim. Não muito natural também, né? Que a gente não sabe, mas enfim. Eu acho que o McDonald's não tá aberto essa hora. Mas antes ficava, agora não fica mais não. Não sei por quê. Como que eu vejo se tem fruto na minha planta? Não sabemos. Quer cair lá pra descobrir? Falaram no chat que dava pra ver. Será? Será? Onde que é? Gosto de sushi? Ai, gosto. Mas sushi é aquelas, né? É uma comida que você come que não enche. E é caro pra caralho. É, e é caro. Desnecessariamente caro. Você vai jogar de Bel Bel super amanhã na Ranked? Não, mulher. Eu não jogo de Bel Vete. Sou louca, não. E amanhã não tem sim, não, mulher. Tem fruto, amigo, eu acho. Amanhã não tem live, não. A gente só volta segunda. Tem, tem. Sério? É. Mônica! Ele pegou minha arma. Ele tá pegando tudo. Eu vou matar ele. Eu tinha pego a arma, não vi. Vai matar ele. Vou deixar pra você. O amigo dele! Ai, que carniça! Ai... Que óbvio! Disseram apertar M, ó. Mas eu apertei, ela tava do mesmo jeito que ela tava antes. Então, pra mim, continua a mesma coisa. Ai, eu já acho que essa skin não deu sorte, eu vou trocar. Ai, mas eu achei essa graça do Fortnite. Deu errado, não precisa ficar esperando 20 minutos pra dar surrender. Sim. Gente, é porque eu ia jogar ele pra mostrar quem manda. Só que infelizmente ele tinha um parceiro. É, infelizmente um amigo dele veio. Eu não contava com isso. Ah, essa banana que você pegou é daqui, né? Não. Ah, é não. É sim. Que banana? Do pacote. Ah, a banana de óculos. Ah, sim. É do pacote, 50 reais. Ai, às vezes dá vontade, eu compro as coisas. Esse microfone, inclusive, eu comprei porque deu vontade. Eu nem precisava. É sobre. Não, mentira, eu precisava porque tava morrendo no Evil Dead. Ai, sem jogar, inclusive, menina. A gente joga? Não dá pra fazer Belved Soup? Não, amiga. Não dá pra fazer Belved Soup. Dá, né? Mas se você quiser perder, só. É, dá pra fazer, só não dá certo. Dá pra você fazer bolo com cocô. Quando que você entra de férias? Dia primeiro, exatamente. Tá. É, tipo, dá pra gente jogar bastante. Porque, assim, em agosto não dá pra jogar nada. Em agosto eu tenho, tipo... Não, em agosto eu tenho 10 jogos pra jogar, assim. E jogo até no meu aniversário, pra você ter ideia. No dia. Tem muitos jogos em agosto. Aí dá pra gente jogar quando você entrar de férias. Ai, vai ser tudo. Eu não tenho um jogo pra jogar, praticamente. Evil Dead, Fortnite. Aonde que tá marcado o que vocês falaram? Ah, tá aqui. Fruto, raro. Tem um. Como assim? Tá ali, ó. Estado do broto. É verdade. Ai, é verdade. Vamos lá. Vamos. Mano, tem um jogo. Tem um jogo que saiu hoje. Que eu tava vendo no Summer Game Festival. Que ele é tipo Moving Out. Só que ele é... Tipo, você tá numa nave e ela tá destruindo. Aí você tem que consertar a nave. Hum. Quando acabar essa partida, eu te falo o nome do jogo. É, realmente tem um broto. Na minha tem dois, tá tudo bem. Nossa, o ódio foi que veio essa espingarda de dois tiros. É, a minha também. Não sei atirar com ela. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Assim dá, só não se deve. É. É. Ai, tem outra aqui. Mas ela é cinza. É sacanagem. Poder pode. Você é uma pessoa livre. Você deve. Vamos lá. Amiga, tem uma fruta aqui, ó. Com frutos... É... Não são épicos. Tô tão triste. Comprei essa era firme, mas tô sem mouse pra testar ela. Mulher, mas aí deveria ter comprado o mouse primeiro, né? Prioridade, né, gente? Ó... Tá tudo bem também. Você tem outra arma sem ser a doze? Hã? Você tem outra arma sem ser a doze? Tenho. Ah, tá. Ah, não. É que eu peguei o... Ó, toma aí, ó. Tem, mas eu... Nossa, meu Deus do céu. Pera, eu tô confusa. É... É. Isso mesmo. Não precisa do mouse, não. Ó, tem uns caras caindo aqui, velho. E eles não são amigos, viu? Nossa, mano. Que porra é essa? Não sei, parece que ele tá com uma metralhadora... Que arranca pernas. Ele tá em cima! Ele tá em cima! Em cima. Eu não tenho arma de longo alcance tanto assim. Acertei, cinquenta e cinco. Esse é o... Ai, aqui é a outra. Ai, quarenta e sete. Elas são iguais. Mano! Eu não sei usar essa arma, perdão. Ai, é a espinharza, né? Eu não sei usar essa arma, eu não sei usar essa arma, né? Sim. Ai, se eu soubesse, eu tinha outra boa aqui. Eu tinha outra, mas ela era cinza, eu não quis usar. Mas pensa assim, é a melhor uma que você consegue acertar o cheiro. É, eu deveria ter feito isso. Pera aí, gente. Deixa eu ver o nome do jogo aqui. Ah, o jogo. Sim. O nome do jogo é... Moving on. Moving on. Moving on. Fueled up. Ah, filled up. É, esse mesmo. E aí, são... Você tem a nave. Tá aqui, ó. É caótico... Coop... Nossa, é a cara de moving on. É, cara. É a mesma coisa, sim. São de quatro players. Aí, você e os seus amigos têm que consertar e ajeitar todo o dano que tem na nave. É... Até... Aerospace... Nossa, tem Alien também. Então, tipo, é a mesma coisa. A mesma coisa. É igual, só que diferente. É, só que é de outro tema. Mas, porra, o jogo é igual. É uma coisa, sim. Mas já lançou? Não, não. Tá pra 2022. A data só não tem mês. É, tem a demo. É, tem a demo. Vai ter que horas? Então, não sei, velho. Acho que eu vou jogar mais um pouco com o Ronaldo. Não sei se eu vou jogar o jogo do Mario com o Tios. Não sei se ele vai querer jogar. Ver se ele quer jogar. Aí, ver se ele quer jogar o jogo do Mario. Ele quer jogar TFT. Comprei meu iPhone 11 ontem. Olha, rico. Chique. Jogar, acho que, mais uns 20 minutos, meia hora. Aí, ver o que o Tios quer fazer. Nossa, muito, amiga. Cinco, no máximo, gente. Gente, a pessoa filmou o gato peidando? O quê? Mano, não. Não é possível. Eu abro meu Instagram e aparece isso aqui. Tô mostrando na live. Não, isso aqui é montagem. Não é possível. Isso é muita montagem. Esse jogo tem uma galinha cadeirante, senão eu não aceito. Ah, eu não acho que tem, porque não é na mesma empresa. A empresa que faz sempre tem, o bagulho lá sempre tem os bonequinhos cadeirantes. Eles deveriam atualizar esse jogo. Não atualiza. Não tem nem de ser? Teve, né? Teve aquela lá só, que a gente jogou. Amiga, você assistiu o... Você assistiu o The Umbrella Academy? Não, eu não gosto. Ah. Eu não gostei. O brilho sumindo nos meus olhos. Eu não gostei, eu tentei assistir, mas eu achei meio, meio, meio errado. Amiga, você ficou tarada no Menino Cabeludo, do Stranger Things? Não. Eu esqueci o nome dele. O cara que usa droga? Não. Ah, o roqueiro? O roqueiro. Não, porque ele lembra ex-namorado meu. Não, não fiquei, não. Ai, mas você tinha ex-namorado cabeludo? Tive, só que não magro daquele jeito. Ah. Foi na época de colégio, Ronaldo. Tipo, bem colégio. Você não sabe quem é. Quando eu olhei praquele garoto, eu falei... Uh, cruzes! É isto. Eu fiquei, cruzes, sai fora. Sai daqui. Aquele dali é o pior tipo. São alguns piores tipos. Usar aquele roqueirinho ali e o programador. Esses garotos que... E jogador de basquete, hein. Ah, jogador de basquete eu nunca conheci. Amiga, o jogador de basquete... Mas ou jogador de basquete da série, no caso. Ah, ah, ah. Amiga, não tem fruto, não tem fruto, não tem fruto. Ah, tá. Vamos embora. Vamos pra cá, então. Vamos pra cá. É, vai. É que é maior. Tem mais chance de ver mais... Então, sei lá. Tipo, não. Eu olhei pra ele, eu só falei cruzes, colégio. Eu não sei, mas eu... Você já detesta muito, muito, muito o jogador de basquete? Ou só detesta ele muito? O menino da série, você fala? É. Ah, não. Eu odeio ele. Mas você odeia ele muito ou muito, muito, muito? Ele é um filho da puta! Não, amiga, então piora. Então você não chegou no episódio ainda. Meu Deus! Ele fica mais filho da puta! Amiga do céu. Amiga. Meu Deus, que pessoa ruim! Você vê o bolso nele. Nem fodendo. Aham. De tipo assim... Ai, não vou falar. Não, tá. Não fala. Nossa. Caralho. Chega uma hora que você fala assim... Eu achei que ele tinha chegado no limite. Ele não chegou. Então, é uma coisa que eu... Ai, não tem um! Tá indo, tá indo. Cadê você? Cadê você? Ai, tá muito longe. Tá indo. Eu matei! Basou? Matei, mas ele tá lá em cima. Ai... Tem amigo junto? Não sei. Ai, tem! Ai, eu tô... Não, tem gente junto. Tem alguém aqui! Tem alguém junto. Eu tô recarregando. Ai, eu vou me curar. Eu vou me curar. Vai lá. Segundo ou terceiro andar. Segundo ou terceiro andar. É lá lá em cima. É no teto daqui de cima da onde a gente tá. Ai, moleque. Eu não consigo. Eu vou matar a espira da puta. Se ele reviver, eu mato ele de novo. Quem tá te atirando? Ninguém. Ó, tem um negócio de missão aqui, ó. Ai, tá no chão. Quem tá atirando? Tem alguém no chão. Não sei, mas tem alguém no chão. Ele tá aqui dentro, ó. Aqui, ó. Calma, calma, calma. Ó. Que ódio, velho. Eu não sabia qual era qual. Meu Deus, como assim o programador? Isso é parte de uma série? Não, não, não. O programador era generalizado. Não tem programador no Stranger Things, eu acho. Mas, tipo, pra mim… Sim, agora que eu entendi o estereótipo que você quis usar. É, o estereótipo, sim. Gente, nós fizemos faculdade de TI. Sim. O que a gente conheceu de nerd. De bosta! Nem céu de merda. Exato. Que fazia o papel de… Mas ninguém gosta de mim, mas eu sou tão good guy. O good guy, no caso, era o próprio demônio. Sim. Amada. Nossa, tipo, pra mim, esse estilo desse menino, jogador de basquete da série, é pior do que o próprio branco-louro padrão que sempre tem em série daquele tipo, sabe? Porque pelo menos deles, a gente já fica com… A gente já espera! A gente já sabe o que esperar, sim! É, exato. Agora, daquele personagem, que ele vira casaca, ele é o pior. Ele é o pior, entendeu? Ele é o pior. Você pensa assim, não. Não é possível que vai vir dele esse tipo de comportamento. Exato, exato. O cara tá todo fedido igual eu. Vem dele, amor. E, tipo, esse personagem que vira casaca, ele é sempre alguma minoria, tá ligado? E você se põe no lugar dele. Então, tipo, sempre esse que vira casaca 100% é sempre o mais fudido. É sempre o pior de todos. Então, tipo, nossa… Amor, não era pra fazer isso. Não era pra ser assim. Nossa, não, mano. É sempre a pessoa carente, que quando recebe atenção do padrão bonzão e famoso, acha que é tudo e vira um fudido igual a ele. Sei lá, mano. O que foi que aconteceu com o Lucas? É. Uhum. O Diego já tava achando que era indireta. O que é virar a casaca. Virar a casaca é mudar de lado. É. Mas, tipo, quando você tem uma roupa, aí você vira ela do avesso, só traz ela de novo? Mas esse papo de coitada de Good Guy, hoje em dia, é meio estranho já, eu acho. Pô, pra gente que é mais velho, eu não sei sua idade, mas pra mim, pro Ronaldo, que somos mais velhos, sim. Mas pra quem é adolescente, não. Porque essa pessoa não viveu, tipo, o que eu e o Ronaldo já vivemos. Porque nós somos mais velhos. Não dizendo que uma pessoa mais velha já viveu bastante coisa, mas normalmente é assim. Mas não, mas já vivemos sim. Não, é porque, tipo, nem toda pessoa mais velha necessariamente viveu bastante coisa. Ela pode ser uma memada que viveu trancada dentro de casa. E tem tudo, e é isso. A gente usa estereótipo, né, que geralmente… Os mais velhos têm mais experiência, porque já passaram por várias coisas. Então é normal isso. E é o que a gente fala, a pessoa mais velha pode ser bem mais sábia. Mas às vezes pode acumular também burrice ao longo da vida. Sim. Mas em teoria, ela acumula sabedoria. É. Mas, tipo, pra adolescente isso não é normal, velho. Se chega pra um adolescente, isso não é. Tipo, você chega pra uma pessoa mais ingênua… Por exemplo, você chega pra uma garota que ela é mais ingênua. E ela vê o esquerdo macho, ela vai achar aquilo fofo. Não cai na planta, não cai na planta. Não, não vai cair não. Ah, tá. Ela vai achar aquilo extremamente fofo. Ela vai falar, nossa, um homem feministo. Que fofo. Que ícone, meu Deus. Nossa, ele me trata igual uma pessoa normal. Veja só, ele me trata igual uma pessoa. Você pode sair com os peitos pra fora, contanto que você não seja minha namorada. É. Você pode fazer o que você quiser, contanto que você não seja comigo. Exato. O esquerdo macho, ele vai tratar a menina super feminista até ela começar a ficar com ele, porque é isso que ele quer. Ele quer conquistar ela e controlar ela e ficar com ela. Nossa, uma coisa que eu falei com os alunos da semana. Você conhece o termo red flag? Uhum. Eu falei com ele sobre isso. E aí, quando eu falei sobre, acendeu uma lampadazinha que eu vi acontecendo na cabeça dos adolescentes todos, assim, tipo… Sim. Eu já passei por tantas situações que eu devia ter notado e não notei. Eu falei, é, gente, é isso. Pois é. Red flag, acontece. Mano, mas ó, é muito importante você falar isso. Tipo, você como professor também. Aconteceu um bagulho em algum lugar aí aqui do Brasil, um bagulho parecido. de uma professora que ela… Pera, onde você tá? Eu vou chegar aí que tem… Eu tô na loja do lado. É, tem uma galera ali do lado. Tinha uma professora que ela tava numa escola e aí ela foi passar um vídeo sobre conscientização de abuso infantil. E aí ela foi… Pera, eu tô chegando. Ele entrou na casa… Tá na vida, eu acho. Tô sem bala, tô sem bala. Ele deu uma volta aqui, ó. Não tá na vida. Boa. Ai, tá. Que susto. Eu acho que ele tava na vida. Pega aqui, ó. Aí essa professora, ela foi fazer… Ela foi fazer essa conscientização. E se eu não me engano, ela passou um vídeo, alguma coisa assim. Eu não sei especificamente, porque eu não lembro o que que era. E aí a menina… Ah, ela pediu… É, lembrei. Ela pediu pras crianças fazerem um desenho sobre o que elas achavam que era isso. E aí teve uma das crianças que fez um desenho e ela falou que era na casa dela. Entendeu? E aí, o meu grito aqui foi mais, no caso, só pra entrar com conteúdo. Porque o que a gente vê disso acontecendo com tanta frequência… Exato. É de recuperador. Pois é. O que eu tive que reportar de questões de automutilação de aluno que tava passando por abuso. Gente, não era brincadeira. Então, e aí tipo, quando eu vi a professora fazendo isso e a professora não tinha… E tipo, a criança, ela não entendia direito, sabe? Uhum. E aí, meu Deus, onde é que tá esse baú? Uhum, meu senhor. É por isso que a educação sensual é tão importante. Sim. Porque aí fica tal pessoa falando sobre… Maneira de piroca, o cara fala… Amor, amore… Ninguém quer ensinar a sua filha a transar. A gente quer ensinar ele aonde as pessoas podem ou não… A se defender. A se defender, aham. Tem que colocar a mão nele. Se papai estiver colocando a mão em tal lugar e aquele lugar não é correto de ter sido colocado a mão, tem que falar pra alguém. E aí, a criança vai saber exatamente. Exatamente. Porque do contrário, acho que não é mal. Exato! Se a mulher não tivesse falado, a criança não ia saber nunca. Tá passando por abuso e trauma, sem saber que tá passando por abuso e trauma. Exatamente. 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 E aí, vem uma bandeira de piroca… Ai, eu adoro dar corda pra esquerda ou macho, são tão patésseis que ia ser cômico. E no fim, eles perdem a paciência porque não caíram os papinhos. Ah, isso é engraçado mesmo. Fazer eles de trouxa. Sim. Mano… Tá literalmente começando o HP. Então, tá cheio de baú aqui, mas eu desisti. Eu acho que dá pra gente destruir tudo e… Ó, os lobos se batendo aqui. Eu acho que isso aqui é de alguém, não? É, porque eles não brigam geralmente. Ai, perdão. Não é lobo, amiga. É, tem? Eu tô no lobo, eu tô no lobo. É um javali, Mônica. Não, aqui, ó. Sim, mas tinha um javali, por isso que ele tava atacando o caralho. Mas eu achei que ele não atacava de parol. Mas é a presa dele. Ai, não sei. Eu achei que ele só não atacava. Tem uma… Tem uma… Cheio de… Shield, ó. Tem um baú aqui em cima. E a gente ia achar… Peraí. Ai, Vitor. Pessoa aqui na frente, ó. Ai, ai. Achei. Subiu um e vai subir de novo. Ela entrou no carro. Ah, foda-se. Cadê sua skin da Wanda? Eu não tô usando, mulher. Ah, ela usou a fenda. Tome embora. Para. Eu queria arrebentar aquele negócio. O que? Ali na frente, porque tinha um monte de baú. Amiga, aqui tem… Eu tô pegando os mini shield aqui. Ou o shield também. É, eu não queria que você enche o seu shield já. Nossa, eu não tô superando o seu lobo com uma cara de peixe em cima da cabeça dele. Esse é o cara de peixe? Aqui não tá na 1. Não, porque é o seu nick. Aliás, o seu personagem… Ah, entendi. Vamos embora. Ó, tem um cheiro na frente. Sim. Não, eu tô levando 3. Ah, eu vou com o lobo. Vamos. Eu achei muito legal isso, mano, do lobo. Sim. Montarias. Eles nunca tinham colocado isso? Tinha? Não, primeira vez que eles colocam. Demorou. Tem baú lendário. Ai! Onde? Em cima dessa pedra aqui. Putz, aí tá… É… Muito longe. Ah, quarta-feira… quinta-feira é feriado. Então, dá pra jogar quarta-feira se quiser. Tá. Como que sobe no lobo? É só pular em cima dele, literalmente. Você pula, o boneco vai automático. Eu acho que fizeram isso, talvez inspirado no Fortnite. Não foi o Fortnite, não foi o Minecraft. Porque quando você doma o bicho, aí aparece os coraçãozinhos. Sim. Verdade. Aparece aqui também. É, aqui aparece quando você sobe nele. Porque como acho que o jogo é mais rápido, não dá tempo de você ficar dando comida. Tem uma pessoa aqui na frente. Ai, Mônica, pera. Porque tem arma lendária aqui. Mano, onde é que você tá? Lá atrás. Meu Deus, você não tá aqui? Não. Mônica. A safe! Meu Deus. Sim, tem uma pessoa aqui. Eu vou me esconder. Podia domar antes igual no Minecraft? Como assim? Eu tô aqui esperando, velho, na saída da senha. Ô, meu nariz. Estão te atirando? Sim. Caralho. Falta de noção. Bom senso. Falta de noção e bom senso. Pronto. Tem outro, tem outro. Tem um cara na tua direita Dentro da safe, dentro da safe Ele tava me atirando Ele tá lutando contra outra pessoa Olha o lobo Ai, meu Deus, ele paradinho Tô matando o lobo Mata o cara O lobo não morreu ainda Ele vai morrer Morreu Tô recarregando Ah, pera, foi mal Calma, calma Ah, cê foder Juta com teu amigo junto Não vem sozinho não, querido Que a gente observa, vai, eles adoram Então Eu não sei que era o cara não, mano Ai, meu Deus Eu nunca, eu nunca Tiro, tô vendo Eu nunca consegui Eu tirei o shield grande? Deu, mas cê pegou Ai Que susto, porra Tenho opressão baixo Peraí Tô pegando aqui Amiga, eu posso comer a carne do seu lobo Cadê? Aqui Tava de outra Vem, vamo Meu Deus, muito rápido E essa dá muito dano, corre Ah não, ela dá só um Tá ótimo Eu não tenho cura não, cê tem? Também não Fudeu Mas a gente vai achar Deus for ver, Deus for verá E a sua misericórdia não faltará Ai, Mônica, a gente vai morrer pra safe A gente vai morrer Vamo pegar carro Tem um aqui na frente Pega o carro e vai Vai, 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 vai Meu Deus, Ronaldo O Ronaldo vai morrer, velho Não, se Deus quiser não Vai, você vai cair Mônica Tem um negócio aqui Tem um negócio aqui Meu Deus Não dá tempo Não vai A Ré me leva A princesa Mônica, você me tacou no fogo Foi de propósito Gente, eu juro que eu sei dirigir Um personagem Um episódio A renda de dois tiros Tchau, tchau Tchau, tchau